Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E essas pedras aí são... se você tiver pelo menos um drill-missil aí, como eu tenho quatro Você pode navegar aí por essas pedras aí, e é muito duro, por causa que é o seguinte Eu tenho aqui quatro, se eu gastar aí uma, se faltar aí uma pedra e sempre chegar numa última Às vezes eu posso lidar ferrado, então eu tenho que ter cuidado Ih, por que eu quero Toy Car? Tá, pelo menos eu sei que o portal é pra lá E será que tem uma pedra bloqueando? Não! Obrigado, Jesus! Eu queria realmente passar Então essas defesas aí, sempre parece que tem um nível aí Amarelo é o nível de defesa básico número 1 Já o nível de defesa básico número 2 é o verde Depois é o azul, depois roxo E depois o básico número 5 é o vermelho É, vermelho mesmo E é, tá com esse cara Ok, vou escapar deles porque essas batalhas aí já estão me dando coisa E eu quero muito bem, sabe, economizar energia pro chefe Porque já começa a ser alguma coisa aí Hei, temos um novo inimigo aqui Bom, ele já começa a aparecer o Digimon World 2 Ele e esse cara aí se chamam... Esse cara aí se chama Floramon É um Digimon tipo natureza E já esse cara aqui é o Candlemon Que é um fantasma, parece, que tem uma vela Bom, os ataques desses caras aí Acho que... Bom, mais tarde vamos conhecer outro cara Que tem um ataque hiper bom Que indo por cima é da mesma raça que natureza E indo por cima os ataques dele se atacar Andando no HP do oponente Isso daí é muito bom pra caramba Ih, já começou... Ai, meu texto do céu Vai logo dançar esses caras, meus Digimons pretos Porque vocês vão matar esses caras E, meu, já 32 Bom, natureza contra fogo, né Ih, eu quero interromper aí Porque esse cara acho que já vai tá acabado, né Eletrochoque pra você Oho Isso aí que matou ele? Sim, graças a Deus E aí, o ataque do Candlemon aqui É bomba de chama Bom, esse ataque aí é normal É um ataque de chamas Que nem... É... Bafo de pimenta Só que... Acho que é um ataque menos fraco Do que o do Agu, mano Eu acho, viu Ah, e contra-ataques aí Se você usar um contra-ataque Bom, você pode ainda atacar o oponente Só que se o outro oponente te atacar Você dá um contra-ataque nele E daí vai o ataque do outro oponente pra fora Bom, pelo menos por esse time aí Se você adotar ele 23 Experiências 340 Bits Ah, não dá mal, não dá mal Eu realmente aprecio Bits E esse daí é um pra caramba E é Ok, vou tentar economizar energia mesmo Porque eu já atrevei com aqueles caras lá Então eu tenho que acostumar a guardar energia um pouco Porque chega lá no último andar E indo por cima Você não tem quase energia pro chefe Então, pelo menos devemos chegar lá no último andar Graças a Deus, né? Ai, o que eu posso dizer? Bom, e aí o nosso amigo É... Greymonco, onde ele estaria? Bom, se você for pra cá Aqui tem um eletrochoque Só que... Tem barreiras aí de eletricidade E eu não recomendaria se você entrasse nelas Pra você pegar dano Pelo menos aqui tem mag-missil Eu vou usar nesse amarelo aí Pra ver o que tem aqui nessa... Nesse caixa aqui Nessa caixa Nossa, tô falando agora que nem leôncio Muito bem, hein? MP Disque E vou aproveitar aqui porque Já começa já a utilizar muito do meu MP Então... É melhor mesmo pra eu já recuperar Por causa que... Ah, tamo no último andar E indo por cima... Bom, o nosso amigo O MetalGreymon Vai estar justo aqui Aí ele Muito bem E agora... É o seguinte Se o Toyplane não funcionar Pelo menos se você tiver um Toycar Que nem eu tenho Às vezes também pode funcionar aí no MetalGreymon Bom, e só porque eu tenho Toycar aqui comigo Eu vou usar nele porque Eu quero meu inventório vazio Então... Vamos lá, deltar nosso amigo Greymon MetalGreymon Ah, o que eu posso fazer, né? E... Muito bem Eu havia fundido os três Eu quero que... Bom, e a caixa de você precisa estar com pelo menos um vazio Se você tiver um time cheio Por causa que... Caso se não, ele foge você Isso é muito bem pra caramba E indo por cima eu usei aqui Save State Ah, ele usou interrupção Bosh de... É... Ah, e... É, ele diminuiu o ataque Agora que eu lembrei Só que sem interromper aí Diminui só o ataque Infelizmente se você usar uma interrupção Não funciona aí Ah, que coisa, meu Bom, pelo menos aí temos um MetalGreymon Contra um Greymon Uau Essa batalha aí será realmente épica, né? Infelizmente interrupção não funciona Bom, pelo menos se você pelo menos Tentar aí fazer algumas coisas Que nem eu tô fazendo Se ele usar agora um ataque Pelo menos eu interrompo, né? E vamos ter certeza que ele interrompe esse ataque Porque eu quero diminuir o ataque desse MetalGreymon E aí por cima o ataque dele é hiper, hiper, hiper alto Por favor, meu Use o ataque Não use interrupção E acho que ele não usou interrupção Então ele vai usar o ataque Graças a Deus, né? Porque assim... Ah, droga Ele havia escapado do ataque Bom, pelo menos estamos quase perto do meio Então eu não me sinto perigoso pro chefe que tá vindo Mas temos que sempre ter concautela nessa batalha Porque se alguma coisa dá errado Às vezes também pode ser ruim Pelo menos eu vou usar esse pinnido aqui Porque... Ah, bom, eu não sabia que daria 33 de dano Eu estava tentando, acho, que usar outro ataque Mas... Ah, do jeito que as coisas estão indo bem Eu acho que o MetalGreymon não vai ser difícil, não Bom, eu acho que eu vou acostumar a usar ele em outra batalha, né? Porque... Ai... É, já vai começando a ser outra coisa Aí, vai usar o ataque Giga Blaster, né? Ih, esse ataque aí dá muito bem Oh, 31 Oh, isso daí Dá um ataque tremendo Olha só, também já 121 139 Mas pelo menos... O MetalGreymon não é muito difícil, não Se você tiver uma tropa aí bem evoluída Bem fundida Que eu nem eu tenho Então esse ataque aí Pelo menos o ataque de ar Do nosso amigo Leomon Acho que já... É... Do... O Maru já acaba com ele Obrigado, Amaro Por você ter acabado com ele E... Por causa da batalha aí Pegamos aí o quê? Pegamos 54 experiências 330 bits E... Quê? Ah, não, não, não Eu quero pegar ele Finalmente Meu amor do seu Deus MetalGreymon Eu quero que você Une-se ao meu time Porque... Você me dá muito trabalho Mas, graças a Deus Eu gosto de você Então eu quero que você fique comigo E meu Jesus Bom, assista a minha chance também De ele Aparecer E aí Por cima Se você tiver um toy Toy plane Então minha recomendação aí Que você salva Antes de você ir na Domain Bios Porque Você vai ter a única chance De pegar ele É aqui Porque Mais tarde Vai ser muito mais tarde Que você vai poder pegar ele de novo Então minha chance É agora De pegar ele Graças a Deus Eu peguei ele E graças a Deus Aleluia Obrigado Depois de umas 4 tentativas Ele havia se unido pra mim Obrigado Jesus Eu quero que você vai mesmo E sabe qual é o ponto ruim Disso tudo? Bom Eu acho que vou ter que voltar aqui De novo Porque se tiver um EPEC Aqui Por favor Tem um EPEC Ah não HP Driver Né Bom Pelo menos eu vou usar esse HP Driver Porque Eu não sei né Bom E pelo menos aqui Está o nosso status aqui E quem vai ser o nosso MetalGreymon O nosso amigo Kael É Do número Kael Oh E olha só os status aí Nosso amigo Né 52 de ataque 53 54 de defesa 31 de velocidade Meu Esse Digimon aqui É bonito pra caramba E olha só que é Pelo menos Infelizmente Só tem 2 ataques Bom E agora Eu acho que eu posso fundir Nossos outros Digimons Com outra coisa Eu acho que Nosso amigo Hawking Com outra coisa Não sei direito E será que por favor Tenha alguma coisa aqui Que eu necessito Pra recuperar a vida Né Bom E aqui tem IPPack Oh IPPack só Bom Pelo menos aqui então Acho que Dá pra fazer outra luta aqui Eu não tenho certeza Bom 213 steps Eu Não lembro se esse lugar aqui É longo também Acho que Não Acho que É Curtinho Ah não Não é curtinho Porque já estava tendo aqui o chefe Bom Vejamos aqui Eu Tenho aqui o que No meu time Status aqui Deixa eu ver aqui Se todo mundo Eu acho que Todos os ataques aí Vai dar certo Eu não tenho tudo cheio Mas Acho que vai dar tudo certo E é Porém aí está o nosso amigo Centaurmon Eu vejo um pequeno Bebê Tamer Que andou na minha Domain Eu paraliso você Pra fazer todo O caminho aqui Especialmente Sendo um pequeno É Engraçadinho Quem você está chamando de Verdinho Você não sabe de nada Então eu vou mostrar a você O que um Verde pequenininho Como você Sente-se Com sorte Que você está Pegando uma lição Do chefe da Bios Domain Centaurmon Então galera Centaurmon Lá do Digimon Orde 1 É Ele havia participado E Bom Ele seria uma Digimon Só que Não deu muito certo não Bom E aí está galera Luta contra o nosso amigo Centaurmon E Na minha lembrança Aí Já destruiu Aí acho que Nosso amigo Gabomon E porque Eu não sei direito Mas Sempre por Ordens Mais fraco Por mais forte Por causa que Ele só vai fazer ataque Usando apenas Bull Blaster E eu não lembro Se Outros aí Outros Digimon Fazem esses ataques Mas Vamos né Permitir Vamos ter que matar Esse Gabon O mais rápido possível É só isso que eu falo E vamos ver Outro ataque Nova Blast Vamos lá E eu acho que Eu já treinei Aqui Um nível bom Então É Gabomon já era E aí Temos o Centaurmon Aqui Raio solar E raio solar Faz o que? Nada Apenas só dano 17 Ah Não muito dano Não E aí Temos Starmon Que Starmon Já começa aí Desse Desse Jogo E ele só faz Meteor Stream Eu acho que Esse ataque aí Nem é tão bom Na minha opinião Eu acho que Ele é um ataque Péssimo Acho que Ele nem faz Tanto dano Mas Se pelo menos A gente fazer Muito dano O Centaurmon Talvez Esse ataque Seja mais rápido Indo por cima Já fiz Usão de DNA E não tem nada O que falar Mas graças a Deus Que eu tenho MetalGreymon Minha primeira tentativa Fracassei Eu já devia saber Porque É raramente Também Eu suponho Que uma chance De 25% Ele se una O seu time Então Deve ser raro Para esquecer Esse una E é melhor Que você já Destrua O Centaurmon E os outros Porque Veja que eles Dão meio que Trabalho Para você É só que É E Meteor Stream Bom Ele faz Um ataque De estrela E E faz Por um dedo Tipo O Raio Lado Satânico Eu não sei Acho que vocês Não perceberam Só que Nosso amigo Starmon Ele faz Ataques Usando Um dedinho Só um dedinho Já faz Esse ataque Miudinho Então ele nem É forte Para caramba Pelo menos Estou usando Ataques de ar Já que Esses aí São pelo menos Um pouquinho Mais fortes Do que os outros Bom Já que Não seria Mais forte De nada E É Bom Ah meu Esses explosões São fortes E atacar É lógico Que eu vou interromper Para diminuir A força A força dele Só que É Eletrochoque Já vai Acabar com ele Porque é de 24 E diminuiu o ataque Ah não Marreu Graças a Deus É o que eu ia pensar Meteor stream E já E já está acabado Já essa batalha Por causa que Olha só Todos os times Já estão acabados A não ser que Só falta Starmon Então É Essa luta É fácil Se você tiver Pelo menos Acho que Economizado em energia Porque Até chegar aqui Você perde Uma energia Para caramba E ainda mais É É o que você tem que fazer É economizar sempre Energia Para que você Sempre passe Dos níveis Ai 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 Contra-ataque Sabia É Meteor stream Faz o contra-ataque Esse lugar aí Pelo menos É de 15 Ah E Peraí Ataque de todos Uau Não Cristo Pelo menos Todo mundo está bem Vejamos 90 139 105 Tá tudo bem E Eu não quero fazer Isso daí Eu quero fazer Pelo ataque Não É ataque de ar E Outro choque Para então Perder Caso Funcione E É Podemos aí Funcionar Direito Bom Pelo menos Então Acho que Talvez Na próxima hora Eu acho que O óculos Já o Kael No time A não ser que Todos os de um Já começam a chegar Em ultimate Então Já no supremo E Meu Deus Já de novo Contra-ataque Outra vez Para de fazer Contra-ataque Pelo amor Seu Deus Ninguém vai gostar De você Desse jeito Ai ai E acho que Nem usando Contra-ataque Direito Mas porém Esse daí Foi o time De Centaurum Ou não Um time Muito difícil Se você tiver Treinado De novo Pelo menos Nível 3 Confusões De N.A. E Nível 14 Bom O máximo Nível Agora Do Omar E do Gabriel Barbosa Depois Dessa Primeira fusão Ai Seria de 15 E 1050 Bits Ah Nada mal Nada mal Nada mal Mesmo E É Com isso Seramos A Domain Bios Graças a Deus E podemos Agora voltar Para casa Aleluia Graças a Deus Passei Nesse lugar E Tem O Metal Graemon Ah Se eu Tenho Ah Bom Deixa Vamos Continuar Aqui E agora Podemos Informar O nosso Leader Que A nossa Missão Foi Com Coeda Oh Yeah Eu vi Que você Acabou Com sua Missão Nos Domains Disque Vídeo E Aí Você Também Derrotou O chefe Digimon Na Descoberta Domain Bios Um Belo Bom Trabalho Ah O nosso Amigo Pepe Te contou E Mantenha Um bom Trabalho Obrigado Senhor Se você Me pega Esse cartão É uma Passagem De entrada Ele vai Deixar Que você Entre No Rank De Temer Coliseu Mostre A força Do Falcões Dourados Para outros Temers Eu tenho certeza Se você Vai ficar Bem Obrigado Senhor Vou dar Meu melhor E com Isso Pegamos Uma Passagem De Entrada Eu Tenho Uma Missão Para Você Se Um Disse Que Digimon Selvagem Havia Entrado Nas Domains Drive A Domain Web Nós Pensamos Que Esse Digimon Chefe Está Unindo Seus Tropas Junto CCM Sua missão É ir Na Drive Web Nos Domains De lá E destruir Os Chefs Sim Senhor Ah Domain Web Então Já Começa A Fazer Algumas Coisas Apelonas E He He Que Que Isso Eu Sinto Parar Com O Líder Dos Falcões Lá Quem Sabe Posso Ver Ele Você Via Zerado Chefe Maestro Procida E Aqui Vamos Lá Eu Já estou Ceando Porque Já Deu Tempo Nós Temos Um Problema Desligue A Máquina De Fazer Itens Agora Sim Senhor Maestro Eu Vou Cuidar Disso Agora Ah Essa Missão Porque Nessa Missão Os Seus Itens De Donjos Só Vai Ter E P P 1 E Vamos Entrar Aqui O Chefe Parece Tão Sério Líder Falcão Azul Falcão Dourado Nós Temos Um Grande Problema O Gerador Do Poder Da Cidade Havia Caído Offline E Nós Estamos Tentando Reparar Quando Vai Demorar Para Reparar Completamente Vai Demorar Um Pouquinho Até Então Nós Temos Que É Sobrar Dividir Mas Não Vai Poder Submitimentos Na Toda Cidade Vai Precisar Então Nós Temos Que Parar As Máquinas De Itens Que Usam Mais Energia Eu Acho Que Não Temos Outra Escolha Nós Temos Que Tentar E Por Agora Mas Por Que O Poder Do Gerador Caiu Tão De Repente É Por Que Será Desculpe Eu Não Queria Cair Na Conversa Mas Devinamente Estranho Que o Gerador De Poder Havia Caído Tão De Repente Isso É Verdade O Último Checkup Não Mostrou Nada De Errado Parece Que Tem Um Monte De Partes Perdidas E Não É Tão Sim De Quebrar Mas Poderia Roubar Partes De Poder De 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 Para Quem Roubaria Quem Poderia Fazer Uma Coisa Que Havia Pegado Tive Fagão Dourado Eu Vou Ficar Na Procura Por Agora Então É E Agora Para Finalizar Esse Evento Vamos No Clube Dos Tamers E Pergunto Quem Queria roubar As Pages De Ador Quem É Essa Garota Nunca Havia Visto Antes Eu Acho Que É Sobre Hora De Volta Para Domain Dos De Minha Irmã Técnidona É Realmente É Tá É Muito Chato Ela Quer Achar Partilhador Agora Entretanto Não tem Nada Que Eu Não Posso Achar O Que Kim Quer Kim Pega Tá Então Esse O nome Da Garota Kim Né Ei O que Você Tá Olhando Para mim Sala Meu caminho Desculpa Olha Kim É Dom De Serviço E Ela Falou Alguma Coisa Sobre Paginador Alguma Coisa Quem Sabe Ela Sabe De Alguma Como é Que Eu Falo Coliseu Então É Isso Galera Para o episódio De hoje De Digimon World Esse Episódio É Realmente Muito Longo Espero Que Que Tenham Gostado Galera A próxima Vez A gente Vai Continuar Aqui Nossas Aventuras No Digimon World Indo No Coliseu Acho Porque Eu Talvez Não Tenha Nível Aqui Para Fazer E É Isso Sou CCM4 3 Nesse Que Foi Legal Hoje É Tchau Tchau